Parece mentira que sejas tão má E que tenhas veneno no teu coração Tu és como faca que corta e magoa Que tira uma vida sem ter compaixão Quando me juraste que a mim adoravas Só não me enganavas E por maldição Tudo está perdido, amor Mas tenho esperança E minha fé descansa Em meu coração Parece mentira que sejas tão má E que tenhas veneno no teu coração Tu és como faca que corta e magoa Que tira uma vida sem ter compaixão Quando me juraste que a mim adoravas Só não me enganavas E por maldição Tudo está perdido, amor Mas tenho esperança E minha fé descansa Em meu coração 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 Obrigado.